Momento de poesia Naná Guê, Fundão, Portugal Serenata na montanha Cantavas, ao lado ouvia uma flauta E um viloncelo a chorar lá fora Profumavam luar as flores da campina Sutilizava o aroma em languidez sonora Doce serenata, encantamento, ciúme Cantavas na noite de luz mais belo que a aurora Errantes visões, duas almas peregrinas Cantavam voando amplidão fora Chorava ouvia um loncelo e a flauta Debroçada na janela ela escutava Nas montanhas a névoa se levantava Danhada de sonhos o luar encantava Era noite de lua cheia Ouvia de cantar Sob o denso luar que iluminava a janela Soltavam harmoniosas notas A flauta e o violoncelo Numa serenata no ar Com um profano rumor aliciava-me Porém despontava o dia E com alegria e uma porção de névoa transparente A flauta e o violoncelo lentemente expiravam Ao romper do dia eu moça despeitada Meu semblante sereno se iluminava O homem por quem me apaixonara Fez-me cair na armadilha da sua serenata Cantavas De Naná Gué Fundão Recitado a partir de Lisboa Por Manuel Jorge Para a Rádio Manelostar Cujo caminho também pode ser Radiomanelostar.blogspot.com 24 horas no ar Em qualquer lado do mundo So